E ó, agora a gente vai começar batendo um papo aqui a respeito do segundo turno que já chegou, né? A gente já deu aí várias orientações a respeito do primeiro turno e agora o segundo já tá aí batendo na porta. E você de casa, já tá preparado? Já sabe como é que você vai votar? Em quem você vai votar? O que você precisa? Vamos conversar com o professor de jornalismo político, nosso amigo Fabrício Caralhetti. Tudo bom, Fabrício? Tudo joia, Nilo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, boa tarde pra você, boa tarde pra o pessoal que tá acompanhando a gente aí pelo SBT e você. Legal. Segundo turno tá aí, né? Dessa vez a gente vai votar pra governadora e pra presidente. São só dois votos. No que o pessoal precisa se atentar aí, Fabrício? É bem mais simples, né? Porque o primeiro turno a gente tinha deputado federal, estadual, senadora. Realmente muita gente se perdeu, né? Tivemos alguns, gente reclamando que colocava um voto e não aparecia. Isso inclusive acabou surgindo até algumas denúncias, né? Enfim, de que poderia ter algum problema com as urnas, mas isso foi totalmente descartado. Às vezes é o próprio problema do eleitor, né? Na hora de se confundir. Mas agora a gente tem, né? Bem mais simples. E estamos aí nesse processo, nessa reta final. Acho que tá todo mundo um pouco, tanto quanto cansado de falar de política e eleições. Finalmente agora, domingo, a gente vai saber quem vai governar o Estado pelos próximos quatro anos e também quem será nosso próximo presidente pelos próximos quatro anos. Foi muito turbulenta, né? Foi bastante. Essa eleição. Bastante. Bastante sustos aí, né? Que a gente levou. Muita coisa inesperada. Você acha que tudo isso que aconteceu, fake news, um falando da vida do outro e misturando vida pessoal e tudo mais, você acha que isso bagunça um pouco a cabeça do eleitor? Olha, Mira, bagunça bastante. O que a gente teve de diferente, eu acho que em relação às outras eleições, essa eleição, a gente sabe, né? Sempre com dois políticos ali, então é um falando mal, é levantando... Isso até que é comum, né? Isso é comum. O grande problema dessa eleição é que nós tivemos um fator a mais, que foram as redes sociais. Foi a primeira grande eleição, tivemos já em 2016 para prefeito, mas foi a primeira grande eleição de abrangência nacional que tivemos, aí as redes sociais tendo um papel muito ativo. E isso surgem as fake news, né? As notícias falsas, que são distribuídas por WhatsApp, isso, Facebook, de várias maneiras, e muitas pessoas que não têm o ato, ou a grande maioria, não sabem se aquilo é verdade ou não. Na dúvida, muitas pessoas acabaram compartilhando notícias falsas. E isso, claro, prejudica o processo democrático, prejudica, sobretudo, a hora de escolher quem é o melhor candidato, já que você está acreditando em algo que é falso, né? E prejudica também, principalmente, na votação, né? Porque depois, você compartilhar é uma coisa, agora você votar num cara que você achou que era uma coisa, depois descobrir que é outra, é pior ainda, né? Na hora do voto lá, Fabrício, quem que vem primeiro? Quem que a gente vai votar primeiro? A gente vai votar primeiro para governador, né? Para governador, quantos números são? São dois números. Dois números. E depois temos o voto para presidente também, dois números. Outro ponto também, aproveitando essa questão das fake news, a gente sempre falou-se, durante o processo eleitoral, sobre a questão das urnas eletrônicas e a gente pode confiar que não há problema com as urnas eletrônicas, inclusive foi o ditado do primeiro turno. O problema havia, sim, quando a cédula era de papel, porque aí as pessoas, especialmente as pessoas que deixavam o voto em branco, aí na hora de computar, a pessoa ia lá e anotava. Então, na verdade, as urnas eletrônicas, as pessoas podem ficar tranquilas, que elas são confiáveis e vão refletir a vontade do brasileiro e do povo paulista também. Perfeito. Fabrício, vem cá. Vamos lá. Não é para você pegar no sapo, não. Menos mal, menos mal. É para você falar no segundo turno. Vamos lá. Que está aí, vão acabar logo, vamos deleger logo, né, gente? Depois ver o que dá. Vamos dar uma olhada mais algumas questões aqui, Fabrício, por gentileza, quando nós estivermos aí prontos para votar. Qual a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Tem gente que fala, eu não gosto de um, eu também não gosto do outro, eu vou anular. O que esse cara está fazendo? É, na verdade, assim, na prática não tem diferença nenhuma. Normalmente o voto branco é aquela pessoa que não escolheu um candidato, né? Não tem ali alguém de sua preferência, então ele vota o branco. E aí tem até a tecla, né? Tecla branca que você vota o voto em branco. Já o voto nulo é mais um voto de protesto, ou quando a pessoa digita o número errado, o número que não existe, então, e dá o confirmar, você anula o voto. Os dois têm essa diferença, digamos, quase filosófica, mas na prática eles têm a mesma função. Eles vão para quem está ganhando? Não vão para lugar nenhum. Mito! Isso é mito. Você joga fora, é a mesma coisa que você jogar no lixo, não vai para quem está ganhando, não. Exato, porque na verdade, no final das contas, acaba contando os votos válidos. Os votos válidos são só os votos que foram dados para os candidatos. Então, tanto o branco quanto o nulo, eles acabam sendo retirados aí da apuração. Muito bem. Próximo, por favor. Não votei no primeiro turno. Posso votar agora? Pode. E aí, Eimané, não votou no primeiro? Pode e deve votar, né? Claro, se a pessoa estiver no seu domicílio eleitoral, deve votar, não tem problema nenhum de não ter votado no primeiro turno. Pode sim votar no segundo turno normalmente, Mira. Vamos lá, então, né, gente? Vamos votar. Próximo. Posso votar só para um dos cargos? Pode também. Você vai para governador ou para presidente. Se você não tem um candidato, quer anular ou deixar em branco um dos dois, pode sim. E o outro, você pode fazer a escolha. Então, pode votar em apenas um dos candidatos, caso queira. Ou um dos cargos, na verdade. Os candidatos é só um. Mas um dos cargos, tanto para presidente ou governador. Pode votar em um dos dois, então. Ok, tem mais? Como justificar o voto? Ok, não vou conseguir votar, estou longe, estou viajando, não tenho o título da cidade. Como eu justifico? É importante colocar, né, que a justificativa, ela sempre é feita fora do seu domicílio eleitoral. Se você, por exemplo, estiver na sua cidade e falar, não quero votar, quero justificar. Não, não pode. Não dá. Só se você estiver em outra cidade, outro estado. Nesse caso, você pode ir a qualquer local de votação, que lá você tem ali a justificativa. Você faz ali mesmo o local, é um processo bastante rápido. Então, qualquer local de votação, você pode justificar seu voto. Perfeito. O que mais? Posso votar em outra cidade ou estado? Hoje já não existe. A gente já teve já a figura do voto em trânsito, que durante muito tempo as pessoas estavam em outra cidade, outro estado, e fora do seu domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral é a cidade onde está registrado, né? E existiu o voto em trânsito. Essa figura não existe mais. Então, não pode. Se você está em outra cidade, outro estado, que não seja o seu domicílio eleitoral, só justificando mesmo. Só justificar. E para encerrar, o que é que acontece se eu não votar? Olha, se você não votar, você tem que pagar uma multa de 3 reais por eleição que você deixou, né? No caso, vamos supor que a pessoa não vai votar agora. Você tem que pagar essa multa de 3 reais, caso contrário, você não fica quítico à justiça eleitoral. Isso te impede que existem algumas sanções. Você não pode tirar passaporte, você não pode tirar RG, carteira de reservista. Então, existem algumas sanções. Só que aí você, caso não conseguiu justificar ou votar, você pagando essa multa de 3 reais, fica ok com a justiça eleitoral. Muito bem. Gente, tem que votar com consciência.